E a gente começou esse podcast aqui muito bem produzido, muito bem organizado, com quem? Com o Marcos Vinícius. A gente sabe o que vai falar? Não, o tema de hoje é justamente sobre isso. Mas nós vamos falar sobre o tema, o que tem pra hoje? Não sei. O que tem pra hoje? O que não tem pra hoje? Uma ring light na frente da gente, mas a gente tem o que? Uma janela? É, uma janela, tem prédios ali mais adiante. Que alguém pode estar com o binóculo brechando, né? Brechando a gente. Eu tô aqui olhando, mas ainda não vi ninguém. Mas hoje a gente pode começar falando sobre começos. Começos, um bom tema, um bom tema. Um bom tema, né? Começo. Como foi o seu começo? Lembro-me muito bem meu começo profissional. Sala de aula, coisa que eu não queria. Não me via nunca em uma sala de aula. Todo mundo dizia, tu é tão tímido. Precisa fazer teatro pra descontrair, pra ficar mais desenrolado, desembaraçado. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que fazer teatro. Eu acho tão bonito o teatro, mas eu sou tão tímido e tão ruim pra decorar texto. O meu começo também foi muito parecido. Quando foi sala de aula também, não era o que eu queria. Então, o meu começo também foi mais ou menos isso aí. Não era o que eu tava procurando pra mim, mas foi o que aconteceu. Então, a gente vai falar do nosso começo da área profissional, mas também a gente vai falar sobre começos de outras coisas também. Eu, por exemplo, veja só, fiz geografia pensando em concluir apenas o bacharelado, que é aquela área da pesquisa, né? Mas o pessoal dizia, como o meu curso era tanto bacharelado como licenciatura, o pessoal dizia, não, faz logo os dois. E se não der certo um, vai pra outro. Aí na minha cabeça já tava certo, o que vai dar certo é pesquisador. Mas, que eu sei, mas não cabe aqui falar, porque o próprio não citou, né? O próprio não falou nada. Mas teve um motivo muito especial que fez ele ir pra geografia. Então, assim, o motivo, você poderia fantasiar o motivo, pelo menos? Eu posso, pelo menos, dizer o motivo. A gente sempre faz teste vocacional, né? Aí vocês dizem, eita, foi no teste vocacional. Não, não foi no teste vocacional. Foi no teste do sofá. Não. Meus testes vocacionais davam inconclusivos para uma profissão específica. Mas eu gostava, eu vivia, assim, um amor platônico por uma determinada pessoa. E essa pessoa ia fazer geografia. Aí eu disse, então, eu vou fazer geografia. Apesar de que, quando eu me apropriei das questões ligadas à geografia, não era de todo só por causa da pessoa em questão, né? Você acabou se identificar. Mas era um plus. Era um que a mais que me faria tender pra essa área. Tava pensando em publicidade, tava pensando em arqueologia, história, alguma coisa nesse sentido. Mas a geografia saiu vencedora por causa disso. Mas, se ele não tivesse feito geografia, possivelmente, não possivelmente, mas talvez, a gente nem teria se conhecido. Verdade. Porque a gente se conheceu dentro dessa área da educação. Eu sou professor e ele é professor. Foi por isso? Não. Não. Foi porque Vinícius foi meu professor de geografia. Não, foi de geografia ou foi de filosofia? Foi de filosofia ou sociologia. Porque nas disciplinas do Estado, né? De Pernambuco, a gente dava, além da nossa disciplina, dava umas disciplinas que, na época, não existia concurso pra professor de filosofia, professor de sociologia, professor de educação ambiental. Então, professor de áreas afins, como geografia, história, humanas, de forma geral, poderiam ministrar essas disciplinas, né? Filosofia, sociologia, então. Foi quando eu conheci Daniel, num belo dia, numa bela manhã. Era manhã ou tarde? Era tarde. Era tarde. Daniel acorda tarde, não podia ser manhã. Então, uma bela tarde, chego eu na sala de aula, em final de ano, pra fechar a caderneta, e disse, sou o novo professor de filosofia de vocês, e vim aqui para concluir. Não, aí Daniel foi um dos primeiros a falar. Ixi, essa altura do campeonato, pra quê? Pra quê, professor de filosofia? Pra filosofar. O bom, é que eu vi Vinícius, já ali, não como um professor, porque ele já chegou no final, né? Não tinha aquele vínculo inteiro, já ia embora mesmo, então, ficou uma pessoa que eu achei interessante pra conversar, porque eu achava ele inteligente, e achava ele mais despojado do que os outros professores. Muito obrigado. Por quê? Eu tinha um professor de matemática, que era de química, era um senhorzinho insuportável, mago de ruim. Ele, eu, a menina... Mago sem ser bruxo, ou sendo bruxo também. É, ele é mago de ruim. Tem um negocinho, aquele negócio que você bota na cabeça e faz de ferro, que faz assim. Aí uma menina botou na minha cabeça, e eu levei um susto, mas achei uma sensação tão diferente, que eu, quando eu vejo uma coisa que é muito boa, eu quero compartilhar com as pessoas, né? Feito igual a Chapada Diamantina, né? Que eu quis compartilhar contigo as coisas. Aí eu fiz, professor, ele não gostava de mim, esse professor. Aí eu, professor, olha isso. Mas eu fui invasivo, né? Porque eu peguei o trequinho, eu fiz, olha isso, eu botei na cabeça dele. Ele virou com Satanás no couro. Quem lhe deu essa liberdade pra você tocar em mim? Então ele me deu aquele show tão grande, e foi muito na inocência de botar esse treco na cabeça dele. Ele fez, quem lhe deu essa liberdade de tocar em mim? Saia! Aí na hora eu fiquei tão constrangido que eu fiz uma cara de... de horrorizado, de... cênico, né? Aí ele fez, sai da sala, eu saí. Então, assim, quando eu vi Vinícius, eu vi que ele não era esse estilo de professor ignorante. Porque, assim, era ensino médio. E no ensino médio você tem um traquejo a mais com os alunos. Você, se não tiver esse traquejo, você acaba distanciando o aluno de você. Então eu já tinha isso em mente, tinha essa noção. Estava, assim, pisando em ovos em matéria de filosofia. Mas uma coisa que eu sabia era o quê? Eu já tinha lido aquele livro que é introdutório pra todo mundo que se interessa por filosofia, que é o mundo de Sofia. Então você tem que ir, assim, no encantamento, na busca do novo, do ineditismo, nas questões sem respostas, né? Então eu ia muito no colóquio, né? Na conversa, na troca, eu jogava muitas questões. Mas Daniel era interessante por causa disso, porque ele era um dos mais questionadores. Era aquele aluno bem chatinho, mas ficava ali. Sim, mas você falou isso, por que isso? E por que aquilo? E isso dava um feedback que acabava contagiando toda a turma e isso me favorecia. Então acabou que gerou um link automático, né, entre mim e a turma. E eu consegui concluir o que era pra ser uma coisa bem árida, bem áspera, porque não queriam mais saber de... Já tava em novembro, né? Quem quer mais saber de uma nova disciplina, um novo professor, pra trazer mais atividade, mais trabalho. Só que aí, Vinícius, não me levou para a vida dele. Não foi assim, a gente ficou amigo, não. Era que como ele morava aqui em Candês, que é esse bairro que a gente tá, então ele frequentava o shopping, frequentava o Sesc. Não sei se vocês conhecem o Sesc. O Sesc é o quê mesmo? Serviço... É um clube, é um clube de alguma coisa. Aí lá no Sesc, que tinha próximo de lá de onde eu morava, não é próximo de onde eu morava, eu andava um pouquinho pra avenida, que eu morava lá pra trás. Aí Vinícius malhava lá. Aí toda vez que eu ia alocar um livro no Sesc, ele tava correndo na... Não, ele não malhava isso aí, não. Eu via ele só na esteira. Faz muito tempo. Aí toda vez que eu passava, eu falava, Vinícius. Aí ele fazia aquele negócio, aí vinha um aluno. Aí ele fazia, oi. Porque era um aluno. Aí quando eu via no shopping também, eu... Vinícius, não dizia professor, né? Que é pior ainda. É, quando se falasse professor, eu nem olhava. Aí Vinícius. Somente se eu tivesse de férias. Eu lembro que teve um dia que eu falei, que foi uma das primeiras vezes que eu te vi no shopping, e Vinícius era muito espalhafatoso. Imagine ele desfilando agora, tá calmo. Eu, espalhafatoso. Mas ele desfilava mais, se balançando mais ainda. Porque ele tinha um cabelo grande, cacheado. Saudade dos meus cabelos grandes. Aí ele andava mais, se chacoalhando mais ainda. Aí eu, Vinícius. Quando eu falei Vinícius, eu acho que ele pensou assim, vou constranger esse menino agora. Aí ele estava assim, nem aí para o mundo. Daqui a pouco ele faz, oi, bata. Se chacoalhou assim, bateu na minha mão. Pá. E nessa época, eu tinha vergonha de qualquer barulho que alguém olhasse para mim. Eu tinha que passar assim pelos lugares, para não ver que ninguém estava me percebendo. Aí ele, bata, pá, na mão assim. Aí eu fiquei com a mão ainda dura, assim. Ele passou direto rindo. Ele nem falou comigo, eu. Ele estava tentando me constranger. Eu dei uma mínima atenção para ele. Foi uma mínima atenção. Eu fiz ele... Ele fez o quê? Ele fez aquilo. Aquele abraço, beijinho e foi-se embora. E tchau. E tchau. Mas, de qualquer forma, aí eu gostava muito de fazer Halloween. Eu acho que foi a primeira coisa que eu te chamei para participar do Halloween. Isso. Aí eu te chamei para participar do Halloween, que foi em 2009. 2009, 2008, 2010, não lembro. Se foi o de 2009, foi o Halloween que eu conheci a Lidiane. Ah, sim. Que levaram ela para a minha festa de Halloween. Não me lembro de tê-la visto na festa. A gente tem fotos? Temos fotos? Temos fotos. Temos fotos. Será que tu tem fotos tuas? Meu Deus. Tem fotos tuas? Lembro bem como eu estava paramentado por essa ocasião. Vamos ver essas imagens aí. Vamos lá. Mas voltando, agora vem dessas imagens. Ai, saudade. Aí foi um começo da amizade com o Vinícius. E aí eu descobri que ele tinha uma coisa mais parecida comigo. Que ele era o quê? Antissocial. Muito, muito antissocial. Não sei como eu sou professor. Mas é aquela história que eu disse no começo. Não sei se eu cheguei a concluir direitinho para vocês entenderem. Eu queria fazer o bacharelado. Queria ser pesquisador. Cadê a área para eu fazer pesquisa na geografia? Eu fiz concurso, inclusive, lá na Codevash, que era uma empresa. Ele sempre passava em primeiro lugar. E passei, por acaso, em primeiro lugar. Mas era cadastro de reserva. Ia ser, ia realizar meu sonho. Para não dizer que eu não exerci minha função como bacharel, eu trabalhei na Prefeitura do Recife, junto com a equipe de arquitetos e engenheiros. E exerci essa função. Eu trabalhava junto ao plano diretor, algumas pesquisas da Prefeitura do Recife. Mas isso era, digamos assim, uma coisa provisória. Eu era um... Não era um emprego que me desse uma estabilidade. Então, eu tinha que fazer concursos para a área de educação, para ser professor. Que tinha muita vaga. Que sempre tinha uma vaga, duas vagas. Graças a Deus, o curso de geografia lá da UFPE me favoreceu bastante. Eu não tinha dificuldade em aprovação em concurso. Passei no Estado, passei em Jaboatão, passei em Recife, passei em Moreno, passei em Ipujuca, enfim. Uma festa de concursos aprovados. Então, eu tinha que escolher. Então, eu ficava pensando. Se eu tenho tanta facilidade de passar em concurso, então a minha vocação é essa lá de aula. E não é que deu certo. Hoje ele é cliente Master Plus, tudo nos bancos aí. E está maravilhoso. A timidez ficou meio que de lado, né? Nesse tempo, né? Isso. E o bom é que no lugar das pessoas te constrangerem... Ah, eu trabalhava com não seja constrangido, constranja. Quando vocês acham que nos vídeos aí você faz... Nossa, Daniel, você falou assim assado com o Vinícius. Você constrangeu o Vinícius. Não acreditem nisso. Vinícius constrange qualquer pessoa em dois segundos. Só ele entrar, ele já vai constranger com a cara dele. Mas, veja bem, as pessoas pedem. Eu faço de tudo para não constranger. Mas as pessoas imploram por um constrangimento. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Mas faltou explicar como foi que eu cheguei também nesse começo da educação. Eu sempre quis ser cineasta. E tu falasse uma coisa interessante que eu acredito que ninguém faça isso mais. Que é teste vocacional. Eu não acho que ultimamente as pessoas tenham feito o teste vocacional. Nunca mais ouvi falar. E eu tinha um livro que é quando é na quinta série que chega um pessoal vendendo livro da rua. Que é a escola pública e chega um pessoal vendendo os livros. Uma enciclopédia gigante. Mas veio o teste vocacional, fiz e vi lá que era cineasta, ou artes cênicas, lá, 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 lá. Inclusive uma ex-professora de português minha, ela falou para mim, Daniel, não vá para cinema. Para ir para cinema você tem que ser rico, tem que ter uma família rica para poder você conseguir. Eu disse, não, mas eu quero muito. Entrei num quartel da aeronáutica para trabalhar lá, porque meu irmão já era militar. Um tio meu era militar. Então eu vi que estava dando certo ali. Vocação da família. É, mas não era uma vocação. Eu só precisava do emprego para poder ter dinheiro para fazer as coisas. Não sei onde eu parei. Eu também não. Mas eu vou continuar. Eu entrei na área da educação porque eu entrei num quartel da aeronáutica. Já falou. E eu estava ali ganhando o meu dinheiro ali, né? Eu passei quatro anos lá, juntando um dinheirinho. Não juntei nada. Eu gastei aqui só. Eu investia em festa, jogo de luz. Tu lembra, né? Eu só gastava com bosta. Produção. Fazer muito com pouco. Olha aqui, ó. Então era isso que eu fazia. Aí eu fazia peça teatro. Eu aluguei teatros aqui de Recife para poder fazer peça. Então eu gastava meu dinheiro tentando investir em mim. Como eu não tinha curso, não existia curso de cinema aqui em Recife nessa época. Quer dizer, o primeiro curso de cinema que abriu aqui foi a Maurício Nassau, que teve cinema. Eu fui me matricular em 2006. Quando cheguei lá, a turma não fechou. Fiquei triste. Eu lembro que na época era 514 reais a mensalidade. Só que 514 reais em 2006 era muito caro. Só sei que, enfim, não consegui. Então um amigo meu fez assim. Eu reclamava muito, né? Porque eu era soldado. E o pessoal gostava de humilhar e de gritar e de falar ignorante. Que eu nunca gostei de gente que gritasse comigo. Aí um colega meu fez assim. Olha, porque a gente não faz a prova de oficial, mesmo sendo temporário. A gente vai ganhar um valor legal para poder investir em outra área. E a gente volta como tenente. Aí todos esses agentes que maltratou a gente, a gente maltrata neles também. Aí eu disse, vamos. Aí eu fui fazer pedagogia com ele. E daí, era muito engraçado. Porque no quartel eu recebia, era grito assim. Falava como se você fosse um lixo. Já em pedagogia, quando eu ia estagiar, o pessoal fazia. Professor, o senhor quer alguma coisa? Eu, nossa. Senhor? Senhor? Que respeito. Que tratamento diferenciado. Aí quando eu comecei a trabalhar, comecei a estagiar como professor. E eu vi que o tratamento era outro. Eu disse, é aqui que eu vou ficar. Eu vou ficar aqui até eu encontrar uma coisa que eu me sinta melhor fazendo. Só que aí, de fato, eu passei no concurso. Eu passei no concurso de 2017. Eu me dediquei. Mas esse começo da educação, eu só abracei mesmo quando eu vi que eu estava ganhando dinheiro, né? Tipo, mais do que eu ganhava no quartel. Mas aí eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Aí saía de uma escola para outra, aquela agonia toda. E aí eu dei muita aula na minha vida. Tudo que era escola, como tu também deve ter dado. Porque tu que é professor de sexta ou nono, né? É, sexta ou nono a gente tem um leque bem vasto, né? Mas, assim, não tive tanta experiência em escola privada. Porque, além da primeira que eu tive, eu não gostei do perfil. Aquele perfil de aluno cliente. Não sei se é uma realidade que eu possa dizer que seja de todas as escolas privadas. Mas, nessa escola especial, era o aluno tratado como se fosse um cliente. Você tinha que chaleirar o aluno. Você tinha que paparicar. E, no final das contas, quando você resolvia reprovar por baixo, por baixa produtividade, por baixo nível de aprendizagem, você, quando viu, o aluno estava aprovado no ano seguinte. E você ficava assim, meu Deus, eu estou fazendo o que aqui? Então, eu não gostei da experiência nessa escola. Então, eu tomei ela por todas. E resolvi enveredar pela escola pública, né? Pelo concurso. Que é o que dá dinheiro de verdade. Que dá estabilidade, que o meu objetivo era buscar uma estabilidade. Então, eu busquei ficar mais preparado para fazer concursos. E é do que eu vivo agora. Só que a escola particular tem muito isso de pagar atrasado. Algumas, né? Algumas que, não sei. E ainda tinha esse agravante. Na escola que eu estava, tinha um problema. Quando eu saí de lá, ela saiu, ela passou seis meses para me pagar a diretora de lá. Essa mesma escola aí já me deu, não me deu um calote, que eu não cheguei a trabalhar lá. Mas me tratou muito mal numa entrevista. E depois de um tempo, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Vocês devem estar curiosos, mas a gente não vai falar. Sim, aí a escola que eu trabalhava particular me pagava 500 reais na época. E na hora do pagamento, ela vinha que a gente tinha que implorar. A gente tinha que dizer pra ela que a gente estava precisando de dinheiro pra poder ela pagar. Aí ela dizia, olha, eu tenho 50 reais aqui. Eu vou lhe dar esses 50 reais. Na semana que vem, eu vejo o que eu posso lhe dar. Então eu nunca recebia os 500 reais daquele mês. Então quando eu me vi numa situação muito ruim, eu tive que fazer um novo começo pra mim. Que era ter que passar num concurso. Aí eu me matriculei num cursinho. Cheguei num cursinho pra estudar. Aí o pessoal ficava, ai, o ar-condicionado tá muito frio. Que lindo esse ar-condicionado. Aí eu ficava com ódio. Você sabe que aqui tem ar-condicionado. Traz um casaco e assiste a aula. Aí fica, professora, na minha vida, eu também não sei o que. Ninguém tá ali pra saber da vida da pessoa num cursinho que é pra concurso. Então eu peguei a apostila do concurso. Eu peguei o edital do concurso. Voltei pra casa e comi aquele edital. Comi cada coisa que eu tinha pra fazer. E aí eu passei dentro das vagas. Mas quando foi na prova de títulos, eu fui um pouquinho mais pra trás por conta da idade. Porque eu empatei com 150 pessoas. E como era por idade, quem era mais velho que eu passava na frente. Então acabou eu saindo das vagas. Não só a titulação, mas idade também conta. Mas aí eu passei no concurso e foi um novo começo da minha vida. E aí deu tudo certo. E quase eu perdi esse concurso. Mas isso aí é outra história. Mas aí tá tudo certo. Agora tá tudo... Então o nosso começo foi esse, né? A gente falou sobre o começo da nossa amizade. A gente conversou sobre o começo da gente no mercado de trabalho. Mas se eu perguntar como foi o começo do seu coração, Vinícius? Você é casado, Vinícius? Não, não sou casado. Não pretendo me casar. Mas sempre foi pautado, como eu já falei, na questão do platonismo. Eu me apaixonava por pessoas que não imaginavam que eu era apaixonado por elas. Então era aquela coisa do encantamento. Eu sonhava, eu fazia trilha sonora. Primeira série, quem vai ser o alvo? Fulano. O alvo, é? É, quem vai ser o alvo do meu coração? Vai ser fulano. Então eu ficava encantado com fulano aquele ano todinho. Aí ia para a segunda série, que na minha época não era ano, né? Era o segundo ano, o primeiro ano era série. Quantos anos tu tem? Eu tenho 49 anos. Tu nasceu em que ano? Eu nasci em 1974, dezembro. Década de 70. Década de 70. Só para constar, tu completa o ano em que data? 17 de dezembro de 1974. Só para ficar registrado. Sagitariano com ascendente em touro. Então você gosta do zodíaco? Amo astrologia. Pronto, uma coisa que eu poderia ter feito, que eu saberia que eu ia gostar e fazer, não como trabalho, mas como prazer, lazer, seria astrologia. Se a gente brigar e não tiver um vídeo do Dia das Crianças, a gente podia falar sobre, eu falei de Cavaleiro do Zodíaco, então a gente tem muita coisa para falar, que Vinícius também tem muita coisa para falar da parte de infância. Mas se a gente não brigar daqui para lá, se eu não demitir ele do podcast, porque se ele brilhar muito, aí eu vou começar a repensar. A pessoa que nasce com estrela... A pessoa que não tem uma estrela que brilha muito, acaba apagando a da outra. Bom, a gente ia encerrar, porque Vinícius, ele está aqui me cutucando para encerrar, porque ele tem outros compromissos. Mentira, mentira, está de boa. É porque eu já estou vendo que ele está aparecendo muito, já estou querendo cortar o mal pela raiz. O que é que tem mais de começo que a gente pode falar? Comentem aqui, botem aqui nos comentários o começo de vocês, como foi o começo da vida amorosa, o começo da vida social, o começo da vida profissional, o começo da minha vida social. Até hoje eu tenho dificuldade nesses trâmites do social. Eu não sei chegar no lugar e começar, não gosto de que me apresentem. Tipo assim, esse aqui é Daniel, ou esse aqui é não sei quem, eu gosto de chegar no lugar, ficar por aqui e ir conhecendo as pessoas. Eu tenho aquela história de sair à francesa, você gosta de chegar à francesa, né? E sair também. De repente estou aqui, de repente eu saio também. E sair também. Eu chego e saio querendo que não seja tão perceptível. Não seja tão perceptível. Mas a gente gosta de ser bem recebido. Não é que você chegou tímido. É questão de educação. É educação, né? Educação, trato social, então a gente tem que ter, né? Pois é, então, começos, né? Então eu ia falando da minha vida amorosa, que era tudo no platonismo. Mas aí, de fato, quando é que aconteceu, saiu do platônico e veio pra realidade. Quando eu já estava, eu acho que com 25, 26 anos, eu era extremamente tímido. As minhas primeiras experiências em sala de aula foram tentando romper essa timidez já. E no setor amoroso, a mesma coisa, né? Mesma coisa. Só resgatando a parte da timidez na parte da escola, a minha primeira aula que eu dei na minha vida foi em 2010. Numa sala de sétimo ano, foi oitavo ano. E eu entrei de óculos escuros pra dar aula. Porque eu, de óculos escuros, eu conseguia ver todos os alunos e eles não viam o medo, o constrangimento na minha cara. Porque o meu olho revela muito de tá com vergonha, tá não sei o que. Então eu botava óculos escuros. Até hoje, se eu for pra uma balada, eu vou com o meu óculos no bolso. Pra eu me sentir à vontade, eu boto o óculos escuro e aí eu danço feliz. Mas eu não consigo, aqui ó, ficar dançando assim. Eu acredito que as pessoas que estão dançando, elas já estão meio pra lá de Bagdá, já beberam, já fizeram um monte de coisa. Então elas estão ali livres. Eu não, sou muito terço assim nos lugares. Aí através de amigos, eu conheci o meu primeiro namorado e passei longos três meses com ele. Eu ia perguntar isso. Desde que eu te conheci, tu teve algum namorado? Você me conheceu em 2008. 2008 pra cá, eu tive alguns namorados. Poucos. Tive, eu acho que dois ou três namorados nesse tempo. Ou seja, não sou muito do namorado. Mas tua mãe conheceu eles? Conheceu todos. Todos eles. Minha mãe conheceu. E atualmente estou com, como é que a gente diz, um ficante fixo. Eu defino nessa maneira. Que já são 15 anos e não posso dizer que seja namorado, mas também não posso dizer que seja um ficante. Apenas. Eu sei da existência dele há muito tempo, mas eu não sei quem é. É meio termo. É um meio termo. Entre um namoro e um ficante. Sem compromisso, cada um na sua, cada um vivendo as suas experiências, mas sempre se reencontrando mês a mês, tempos em tempos. Sem compromisso. Eu prefiro assim. É uma pessoa prática, né? É uma pessoa prática. Tipo, hoje eu estou afim de você, amanhã eu não estou afim, talvez eu não esteja semana que vem. Eu não nasci assim pra ter paciência, pra ter casal, pra ser casal. Pra viver aquela vidinha. Mas eu posso falar uma coisinha a mais. Eu também não tinha esse negócio, eu acreditava que eu não era uma pessoa assim. Até você encontrar alguém que você goste de verdade e que seja recíproco. Pode ser que seja isso. Aí as coisas mudam. Mas até agora não aconteceu e eu não soube buscar, não soube caçar, né? Não soube ir atrás. Se acontecer qualquer coisa... Se você fosse uma pessoa de ir atrás, onde você iria procurar? O pessoal me recomenda muito esses sites de relacionamentos, né? Tinder. Tinder. Tem outros aí que eu não me esqueço o nome. Tem um do Facebook que é bem interessante. Mas eu não... Eu não tenho paciência de ficar assim, buscando perfis. Parece que você está numa... Comprando, né? Uma loja. Você tem uma carta de recomendações de tipos de perfis e você fica... Ah, eu quero esse tipo. Não, esse aqui me agrada. Ah, não é esse aqui. Vou mandar um crush pra esse aqui. Eu, por exemplo, quando eu comecei a namorar, eu só... Eu conheci a pessoa dentro da minha casa. Levaram a pessoa até a minha casa, sim. Ou seja, caiu do céu. É, porque eu não ia procurar também. Eu não era uma pessoa de ir pra canto nenhum. Você não é caçador. Eu só entro no shopping, aí eu vou direto pro cinema, ia direto pra comprar roupa, ia direto pra não sei o que. Então, não era uma coisa que eu vivia fazendo. Eu era muito assim. Se eu visse alguém olhando pra mim, eu já achava que a pessoa estava pensando mil e uma coisa, menos que estava afim de mim. Porque eu sempre fui feio. Eu era magricelo. Ô, Rô. Feio. Ele é feio, minha gente. Não, hoje eu sou uma das coisas mais bonitas que o Brasil pode dizer que tem. Também não é pra tanto. Mas é isso aí. O importante é isso. Uma coisa que a gente não falou até agora... Que começo. O nome do podcast. Por que dane-se podcast? Eita, é mesmo, é mesmo. Por que dane-se, Daniel? Porque quando você tem muita coisa pra falar e você fica pensando, ah, será que eu vou agradar? Será que eu não vou agradar? É. Dane-se. Dane-se. Se vai gostar ou não. E dan também é um apelido. É você se tornar parte do Daniel. Daniel, dane-se você também. Mas dane-se assim. Torne-se um Daniel junto comigo aqui. Uma pessoa que fala a verdade. Porque eu falo a verdade. Eu sou uma pessoa verdadeira. Fala aí, Vinícius. Você... Qual é o tipo de confiança que você acha que eu passo pra você? É uma pessoa que diz o que tem que dizer. Isso é fato, né? Não gosta de ficar bajulando as pessoas. Não bajula. Não faz arrudeios. Não faz disse-me-disse. Não faz caras e bocas. Se é pra falar, ele fala, viu? Ele fala mesmo. O problema é esse. Que quando a gente não faz o disse-me-disse, a gente fala na cara ou fala pra todo mundo saber o que você tá falando. Então, assim, tipo, se eu tenho alguma coisa pra falar de Joãozinho, eu posso até falar assim, eu acho que Joãozinho, isso, aquilo, outro. Mas eu falo pro melhor amigo de Joãozinho, porque eu sei que o amigo de Joãozinho conhece o Joãozinho bem e vai conversar comigo pra ajudar aquilo ali. Ou eu chego o Joãozinho e falo, Joãozinho, aconteceu isso? Joãozinho, isso. Mas quando eu vejo que o Joãozinho não vale o que o gato enterra, Joãozinho, dane-se. Então é isso. A gente chegou no final. Então a gente vai encerrar esse primeiro episódio, esse piloto do podcast. Ainda não temos um cenário, um símbolo. Ainda eu vou fazer uma capa, uma coisa aí, eu vou botar um símbolo. O começo da gente foi com um celular e um tripé de 20 reais que a gente comprou ontem lá no centro. Mas eu até que engana, viu? Engana. Uma coisa, parece uma coisa, vai dar um trabalho de edição? Vai dar, porque eu vou ter que juntar os áudios da gente aqui no programa de edição pra sincronizar com o vídeo. E aí a gente vai ver o que vai dar. E o fundo foi esse pedacinho só aqui, uma impressão. Ah, tem outra coisa. O pessoal deve estar se perguntando, por que Brasil e Austrália? Não, do nada ele chegou com verde e amarelo e eu já estava com essa camisa com verde e amarelo também. É, parece Brasil, mas o meu é Austrália, a camisa do treino da Austrália de 2022. Antes de começar a gente não sabia nem do que ia se tratar o assunto, a gente nem pensou. Por coincidência estamos... Será que a gente deveria ter uma farda, uma roupa? É, um... Algo relacionado ao tema do dia. É, uma fantasia. Fantasia, mas aí a gente vai ter que estar comprando um monte de carcareco. É, aí vai ficar mais despendioso. E a ideia é ficar mais simples, mas assim, eu queria uma coisa, umas camisas. Aí vai que a gente faz uma lojinha pra vocês se danarem também e vir junto com a gente gravar. Também quero pedir depoimentos de vocês, mais pra frente a gente vê como vocês podem participar. Mas já quero lançar um apoia-se pra o canal aqui, pra o podcast. Eu não sei fazer um apoia-se. Eu queria um podcast profissional, que é uma câmera pra uma, uma câmera pra outro. Sabe quando troca? Que é bem chique. Queriam uma iluminação, queriam não sei o quê. Mas pra investir vai ser só se a gente tiver um investimento, um retorno aqui no canal organizado. Mas bora ver, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver o que é que dá. Por enquanto a gente vai subir os créditos aí e eu vou colocar a música oficial do podcast. Vamos embora, Vinícius? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos gravar? Vamos, Vinícius!